Moro num país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Mas que beleza Em fevereiro Tem carnaval Eu tenho carro, uma guitarra cantante Sou um flamengo e minha negra continua delicante Some baby, some baby Posso não ser um band líder Pois é Mas é assim mesmo lá em casa Todos meus amigos e meus camaradinhas me respeitam Pois é Essa é a razão da simpatia, do poder, do algo mais e da alegria Moro num país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Mas que beleza Em fevereiro Tem carnaval Eu tenho carro, uma guitarra cantante Sou um flamengo e minha negra continua delicante E gostosa Some baby, some baby Sou um menino de mentalidade mediana Pois é Mas assim mesmo, feliz da vida, contente Não devo nada a ninguém Pois é Pois eu sou feliz, muito feliz Comigo mesmo Moro num patrope Moro num patrope Abençoar poder E bonito por nature Mas que belê Em fevereiro Em fevereiro Tem carnaval Tem carnaval Eu tenho um carval Um viô Sou flamengo Tenho uma negra chamada erê Sou fláflá Ela é meme Sou fláflá Ela é meme Sou fláflá Ela é meme Sou fláflá Sou fláflá Ela é meme Fala pessoal do Cifra Club Eu sou Gustavo Fofão E hoje você vai aprender a tocar A versão completa da música País Tropical Do Jorge Benjó Nessa aula o meu violão É o Eagle EMA663 Pra fazer essa versão da música Eu usei como base O acústico do Jorge Benjó Beleza? Então eu retirei a música Que ele toca no meio Que é a Spirogyra Deixando apenas a País Tropical No começo dessa versão Nós temos uma introdução bem legal E depois entra o ritmo da intro Com três acordes Que são O sol com sétima Nessa forma aqui O C Com sétima E o Ré com sétima Então vamos começar por essa parte, certo? Eu vou te ensinar a intro E depois o ritmo Que é o mesmo padrão Do restante da música Olha aí Bom, a introdução da música é assim, ó Mais uma vez Dando atenção pra mão direita primeiramente Eu vou fazer todos os toques alternados E eu vou começar com um toque pra cima Beleza? Muito bem Agora, atenção pra mão esquerda Nós vamos fazer pestaninhas A gente começa com uma pestaninha Com o dedo indicador Ou seja Toca as cordas soltas E depois Pestaninha na casa três Agora com o dedo três A gente vai fazer a pestaninha Na casa cinco E agora a gente toca mais uma vez E faz slide Mantendo a pestaninha E levando ela pra casa seis E agora pra fechar Nós vamos repetir essa sequência por quatro vezes Mas da última vez Vai faltar o último toque Porque a gente já vai conectar Com o primeiro acorde Então vai ficar Bom, tocando as quatro vezes E fazendo essa diferença aqui Essa alteração na última Vai ficar assim O padrão do ritmo da música é o seguinte É só tocar pra baixo e pra cima quatro vezes Pra baixo e pra cima Pra baixo e pra cima Tem uma variação legal Que é cortar um pouco O som da primeira batida Assim ó Com isso ela fica com um som mais percussivo Enquanto as outras três Soam um acorde de um jeito mais claro Nessa primeira batida você pode concentrar sua atenção na região mais grave do acorde, beleza? Então é só repetir isso pra todos os acordes na música No refrão da música No refrão da música nós vamos manter o padrão do ritmo e usar novos acordes Que são Mi menor com sétima Ré maior E na mesma forma do Ré maior O Dó maior Agora eu vou te ensinar um ritmo que serve como passagem pra próxima parte Então atenção pro final do refrão, beleza? Moro Num país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Mas que beleza Em fevereiro Em fevereiro Tem carnaval Tem carnaval Eu tenho carro, uma guitarra, cantante Sou um flamengo e minha negra continua delicante No final do refrão a gente vai fazer o sol com sétima E nesse acorde a gente vai fazer uma passagem que serve pra ligar com a próxima parte Essa passagem vai ser o seguinte Então você vai tocar o padrão duas vezes E agora você vai tocar quatro vezes pra baixo duas vezes Isso também acontece no final da segunda parte da música, beleza? Na segunda parte da música o ritmo é o mesmo padrão que eu já te mostrei E os acordes são aqueles acordes da introdução Então é só praticar comigo Olha só Música Bom pessoal, essa foi a nossa versão completa de País Tropical do Jorge Benjó Eu espero que você tenha gostado bastante Pra aprender sempre mais e mais sobre música Fica ligado com a gente aqui no Cifra Club, valeu? Muito obrigado Um abração E até a próxima Falou No País Tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Mas que beleza Em fevereiro Em fevereiro Não tem E tem Não tem No País Tropical do João